Há poucos dias das eleições, é obrigatório refletirmos sobre que país vamos nos propor como sociedade, por meio do voto, a construir para as atuais e as futuras gerações. No ano em que a Constituição Nacional, promulgada em outubro de 1988, completa 34 anos e após quatro anos de gestão Bolsonaro, o saldo que aproveitamos em termos de conquistas sociais não é nada bom. Isso porque experimentamos nos últimos anos o que pode ser considerado o maior desmonte de políticas e direitos sociais adquiridos da história do Brasil. E isso não é uma opinião, é uma conclusão baseada em fatos, dados, números e índices comprováveis. Vamos a alguns? A culpa é do governo. Cadê o meu emprego? Você tem que correr atrás. Eu não crio emprego, quem cria emprego é em círculo privado. De janeiro a março de 2021, a taxa de desempregados no Brasil chegou a 14,7%, o maior percentual desde 2012. A população desempregada no país foi de 14,8 milhões de pessoas, aumentando 63% em relação ao quarto trimestre de 2020, o que representa um volume de 880 mil pessoas sem trabalho. Além disso, somente no ano passado, mais de 33 milhões de pessoas sofreram por estarem desempregadas, subocupadas ou desalentadas. Cerca de 40% dos desempregados buscam emprego a mais de um ano. Os dados são do IBGE. Em setembro de 2019, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, propagandearam a existência de 157 mil novos postos de emprego com carteira assinada. O índice chegou a ser comemorado por Bolsonaro. Ocorre que uma alteração metodológica feita pelo Ministério da Economia em janeiro de 2020 impossibilita a comparação dos dados com a série histórica e agrava ainda mais o drama da geração de emprego e renda no país. O cálculo do novo CAGED passou a considerar outras fontes de informações. O sistema também puxa dados do E-Social e do Empregador Web, sistema no qual são registrados pedidos de seguro-desemprego. Com isso, o novo CAGED teria gerado resultados maiores ao considerar esses vínculos subdeclarados no sistema antigo, conforme mostrou uma reportagem do G1. De 2007 a 2018, a geração de empregos, mesmo sem a manipulação dos números do CAGED, sempre esteve acima dos 200 mil ao ano. Em setembro de 2008, o melhor período da série histórica, foram criados 282 mil empregos com carteira assinada. Naquele ano, a taxa de desemprego ficou em 6,8, quase 8% a menos que em 2021. A precariedade no setor do trabalho levou o Brasil novamente ao mapa da fome. A insegurança alimentar praticamente dobrou, segundo a FAO, a ONU e a Organização Mundial da Saúde. Entre 2017 e 2018, já eram mais de 84 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2021. Entre as famílias chefiadas por pessoas pretas ou pardas, a insegurança alimentar é ainda maior. De 41% da população sem acesso à alimentação básica, 12,1% são pessoas negras ou pardas. Hoje, já são mais de 33 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil. O cenário é resultado do fim ou do esvaziamento de programas voltados ao estímulo da agricultura familiar e combate à fome, além de defasagem na cobertura e nos valores do Bolsa Família. A região do Nordeste, por exemplo, mesmo sendo líder em demanda reprimida, sofreu uma redução no número de beneficiários do Bolsa Família de mais de 48 mil famílias entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, durante a gestão Bolsonaro. Sob a gestão Bolsonaro, os gastos com educação nos dois primeiros anos de governo também foram os menores desde 2015. A situação impactou fortemente as instituições de ensino superior e técnicas federais. No primeiro ano da gestão, em 2019, o Ministério da Educação utilizou apenas 39 milhões, equivalente a 6% do orçamento previsto, para investimentos nas 10 maiores universidades federais do Brasil. Para 2021, reduziu em quase 5 bilhões o orçamento do Ministério da Educação para o ano. Foram bloqueados 2,7 bilhões do MEC. De 2020 a 2021, houve um encolhimento no orçamento do Ministério de aproximadamente 27 bilhões. 2020, aliás, foi o ano com o menor gasto do MEC com a educação básica desde 2010. A educação básica fechou o ano com 42,8 bilhões de reais de investimentos. É 10,2% menos do que em 2019. Efetivamente, o valor pago foi de 32,5 bilhões. Segundo o Fundo das Nações Unidas para Infância e Adolescência, Unicef, a gestão Bolsonaro falhou ainda na garantia de educação para mais de 5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. A situação é a pior do país em duas décadas. De acordo com o órgão, 80% dos alunos entre 6 e 17 anos, mesmo matriculados, não conseguiram ter acesso ao ensino à distância ou aulas presenciais em 2020. O impacto teria sido ainda maior entre pessoas negras de baixa renda e indígenas. Um controle mais efetivo da pandemia causada pela Covid-19 poderia ter alterado o cenário, segundo especialistas. No livro Como Funciona o Fascismo? As Políticas do Nós e Eles, Jason Stanley aponta estratégias adotadas por governos com características totalitárias ou fascistas, que buscam o cultivo do autoritarismo e da dominação. O anti-intelectualismo é uma delas. Nessa estratégia, sistemas educacionais como um todo são atacados de modo que sejam enfraquecidos e descredibilizados perante a sociedade. A intenção disso seria, segundo Stanley, silenciar qualquer contestação que ameaçasse a implementação de pautas ultranacionalistas. Tem muito formado aqui, em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que... Foi o ídolo da esquerda. Olha a prova do PISA. Estamos em último lugar no mundo. Como disse Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar é mais. Em 2020, os homicídios também voltaram a subir após dois anos de queda, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 50 mil pessoas morreram naquele ano, vítimas de mortes violentas ou intencionais. Isso equivale a uma morte contabilizada a cada 10 segundos. As disputas do crime organizado, que também cresceu no país, e o aumento de armas de fogo nas mãos de civis foram apontadas pelo Fórum como alguns dos responsáveis pelo problema. O país praticamente dobrou em um ano o número de armas registradas em posse de cidadãos de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em julho de 2021 pelo Fórum de Segurança Pública. Segundo o sistema da Polícia Federal, que cadastra posse, transferência e comercialização de armas de fogo, houve mais de 186 mil novos registros em 2020, o que representa um aumento de 97% em um ano, como mostrou uma reportagem da BBC. Segundo uma pesquisa do Data Folha, divulgada em 2019, a atuação do governo em relação à saúde foi citada como o principal problema do Brasil. Em outubro de 2020, Bolsonaro chegou a emitir um decreto autorizando a criação de grupos de estudos para a concessão de unidades básicas de saúde à iniciativa privada por meio do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. O Decreto 10.530 foi assinado por Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e representa uma grande ameaça ao SUS, que poderia ter sido privatizado. Na época, o Ministério da Saúde nem chegou a ser consultado antes da assinatura do decreto. A ineficiência do governo no controle da pandemia causada pelo novo coronavírus também contribuiu para a soma de mais de 600 mil mortes só no país. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Isso ninguém contesta. A violação de direitos humanos promovida pela gestão de Bolsonaro, na verdade, passa por praticamente todas as áreas. Uma análise feita pelo jornal Folha de São Paulo mostrou em agosto de 2021 que, após dois anos e meio da gestão de Bolsonaro, o país não avançou em nenhuma área. Nos 30 primeiros meses de governo, os índices avaliados, na verdade, só pioraram. Em se tratando de desmonte de políticas públicas sociais, um dos mais graves que merece ser mencionado é a aprovação, em 2016, da Emenda Constitucional 95, ou PEC 241, uma das medidas mais drásticas da gestão Temer, que foi mantida pela gestão Bolsonaro e inviabiliza por completo a garantia do bom aproveitamento de direitos sociais e coletivos. Ela congela as despesas do governo federal apenas considerando cifras corrigidas pela inflação pelo período de 20 anos. O texto da emenda foi incorporado à Constituição e afeta reajustes no valor do salário mínimo, investimentos em saúde, segurança e educação, e compromete a manutenção de programas sociais, por exemplo. A expressividade da extrema direita no Brasil está relacionada ao fortalecimento das manifestações de insatisfações de três principais grupos sociais fortemente ressentidos. Um, que sente que não tem seus direitos básicos assegurados. Outro, que se frustrou com promessas públicas não cumpridas. E mais um, que nutre historicamente o medo da perda do status quo. Eu sou perda bucana, tenho o orgulho de nunca ter votado no PT. Eu não preciso de cesta básica, eu preciso de vir a cesta de café da manhã com o viúvo clicou. Todos os grupos podem tender a se apegar mais a valores tradicionais e conservadores por medo da mudança e da alteração de realidades que os possa fazer perder o que enxergam como conquistas adquiridas e acumuladas ao longo da vida ou por meio de esforços das gerações que os antecederam. Mesmo Xandô, né? Não é rapadura, é Xandô. E uma pista para entender as contradições dessa revolta submissa é a identificação dos oprimidos com aqueles que os oprimem. Eu voltava no Maluf, eu morava em Dienópolis. Maluf, rouba, mas faz. A identificação dos oprimidos com seus opressores por meio da adesão aos ideais comuns talvez explique por que impulsos de revolta se transformam em ruminações ressentidas. Ainda dá tempo de alterarmos os rumos da nossa história. De que lado você vai estar? O meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê o Everton, que manda uma mensagem para a esposa Bruna. Há seis anos, você entrou em minha vida como um meteoro, o que fez entrar em extinção todos os meus medos. É você meu presente e futuro. E não há palavras que expressem o tamanho do amor, carinho e admiração que tenho por ti. Continuarei diariamente tentando arrancar alguns sorrisos. Conte comigo todos os dias. Muito obrigado por tudo, Bruna. Que as sincronicidades continuem nos acompanhando nessa jornada de volta ao infinito. Para sempre, dia 17 de setembro. Valeu, gente? Beijo!